E galera, acabou de chegar um lindo dia aqui no Blogs Roots e pra gente comemorar esse lindo dia, a gente vai passar o código da Fruta Buda pra vocês. É isso mesmo. E também a gente vai passar o código dessa continha. E galera, a fruta que tiver lá dentro do inventário, a gente vai fazer o código pra vocês também. É isso mesmo, se prepara e também a gente vai passar todos os códigos atualizados aí para os iniciantes. Mas antes, um recadinho pra vocês, vem comigo. E galera, apresento pra vocês Flop Robux, uma das melhores lojas de Robux e Game Pass. E aqui no Flop Books, galera, você consegue comprar as Game Pass do Blogs Fluids e Frutas Permanente muito barato. É só você estar selecionando aqui a categoria de Blogs Fluids, tá? E também tem de outros vários jogos, beleza? Então, ó, como vocês podem ver aqui, os precinhos camarada, galera. Olha isso aqui, velho. Olha essa Dark Blade por apenas esse valor aqui, tá? Como vocês podem ver. E não é só isso, galera. Você também consegue ganhar Robux grátis selecionando essa aba aqui. E cada amigo que você convidar usando o seu link, galera, e registrar, você vai estar ganhando aí um real a cada cinco reais. É isso mesmo. Então, dá pra você convidar muito amigo e ganhar muita grana pra você comprar Robux. E pra você comprar Robux aqui no Flop Books, galera, é muito fácil. É só você estar recarregando um saldo aqui. Você vai estar colocando o valor que você quiser e você vai estar escaneando e fazer o Pix pra comprar o Robux. E agora, galera, eu vou ensinar pra vocês como tá concluindo a compra com sucesso usando o meu código promocional, é claro, né? Primeira parte, você vai colocar o seu nick do Roblox, o meu é Princesa Landline Blogs Fluids. Depois, você vai escolher o tanto de Robux que você quer comprar. Vou comprar assim aqui só pra mostrar pra vocês. Então, o meu código promocional tá aí passando, Patrício. Então, é só vocês concluir, ó. Muito simples, né? E você vai clicar em receber Robux, beleza? Simples também, ó. Lembrando, galera, que se você não tiver a Game Pass criada, né? Você clica aqui, tá, ó. Tá marcando aí pra vocês verem. E a minha já tá feita, né? Só cliquei aqui e já comprei. Em 5, 7 dias vai tá aí na minha conta, beleza? Então, é isso, ó. O link tá na descrição. Também nos comentários fixados. E compre e aproveita as Game Pass também. Então, bora que bora. Então, é isso. Aproveita e vamos lá, galera. Pra gente começar, eu quero apresentar essa continha aqui. Level máximo. Todo dia a gente tá fazendo sorteio pra galera aí de continhas, tá? Então, essa aqui é mais uma. E a gente escolheu essa daqui porque... Porque ela é muito boa. Não é daquelas top, topzera, mas... Ela é boa, tá, galera? Só de ter o level máximo aí já vai ajudar vocês bastante. Então, a gente vai começar por ela. Depois a gente vai mostrar os códigos pra vocês, tá? Então, vamos lá. Ih, rapaz, o cara passou girando. Olha lá, ó. Olha isso, que doideira. A gente tá bem boa, tá? A gente tem aqui a fruta de chama, ó. Como vocês podem ver. Eu acho que ela tá despertada, tá? E a gente pode fazer um teste, né? Vamos ver se ela tá despertada. Geki Dama do Fogo. Toma aqui no meio de todo mundo. Nossa Senhora, olha isso, galera. Não fica nada. Aqui queima tudo, tá? A gente traz aí contas. E a maioria vem com essas frutas aqui, né? Equipada. A fruta chama. Também a gente tem aqui a foice sagrada. Ah, galera, o ataque não tá liberado. A gente tem o hack do armamento? Vamos ver? Tem o hack do armamento. Tem o hack da observação? Vamos ver? Tem também. Tem tudo aqui pra gente, galera. E vamos testar aqui e ver se essa foice é boa. É boa. É boa. É boa. É boa, galera. Braba demais. Vamos vir na loja aqui rapidinho pra ver o que é que tem. Se tem fruta boa pra gente já mostrar mais coisa pra vocês. Vamos lá ver o que tem no inventário. Se tiver uma fruta kitsune no inventário, a gente vai fazer o código dela pra vocês, tá? Então vamos lá. Três horas aí, ó. Então tem pouco tempo que atualizou. Vamos ver se tem alguma fruta boa. Tem aqui a fruta da borracha. A fruta do Luffy, né? Então vamos descer e ver se tem aqui a kitsune. Não tem. Parece que não tem. Então vamos lá. Vamos pro inventário. Ó, a gente tem 7 milhões de belly e 21k de fragmentos. É uma continha boa. Tá razoável aí. Tem várias espadas. Muito acessório bom, galera, pelo que eu tô vendo aqui, tá? E tem aqui a fruta Leopardo, tá? E, rapaz, só tem duas frutas aqui nesse inventário. Quer dizer, fruta mais ou menos, né? Porque tem a Leopardo que é muito boa, que é uma das frutas mais fortes. Tem aqui a Spider, né? E as outras aqui são ruins. Então a gente consegue girar uma fruta, né? Vamos girar. E solta pra galerinha. Pra gente girar, a gente vai vir rapidão na Ilha Jungle, né? E aqui, galera, como vocês podem ver, a gente tem a raça V3 humano, tá? Então é isso. É tudo que tem que mostrar. Então a gente vai girar e a gente vai passar o código dessa conta pra vocês. O que vocês vão ganhar é tudo aqui completo que tem nessa continha, tá? E a gente vai passar o código da fruta Buda e agora da Leopardo, beleza? Então é isso. E depois todos os códigos atualizados aí para iniciantes. E é isso. Vamos vir rapidão aqui. Vamos lá, Zee, olha, solta uma fruta boa pra galerinha. Porque se eu pegar uma fruta mítica aqui, eu vou soltar pra galera. Virei. E vem a Magma, galera. Muito boa. Veio a Magma. A Magma é muito boa pra PVP. E ainda você consegue despertar aí no segundo mundo. Então vamos ver se tem alguém aqui. Cadê? Cadê a galera? Ih, rapaz, não tem ninguém aqui? Não tem. Só tem uma maco aqui, galera. Não tem ninguém. A gente pode fazer o quê? A gente pode deixar aqui pra galera que vai vir atrás, né? Vai vir atrás de fruta. Vai girar a fruta. Já chega e já encontra uma Magma. Ó, como vocês podem ver, já vem um carinha ali, ó. Ó, tá vindo um carinha ali, galera. Vamos ver se ele vai vir pra cá. E a gente já doa essa fruta pra ele. A gente nem tem no inventário essa fruta, ó. Vamos ver se ele vai querer, ó. Vamos ver. Ele passou reto. Vamos ver se ele vai voltar. Vai voltar. Voltou. E é isso. Galera, comenta aí, Patrício, humilde. A gente soltou a fruta pro carinha, a fruta Magma. Vai pegar, não é? Ah, tá. Ele tava digitando, galera. Ó, me dá essa Magma. A Magma já tá no pé dele, ó. Então ele queria a Magma, né? Então que bom, né? Ó lá, pega aí, ó. Pera aí, vamos soltar pra ele aqui. Pera aí, galera. Ele não tá vendo. Eu acho que ele não viu que eu soltei no pé dele, ó. Então, toma aqui. Ih, rapaz, o que é isso? Ah, agora pegou. Ele não tava vendo, galera, a Magma no pé dele. Que doideira. Então vamos lá. Vamos passar o código dessa continha pra vocês, que eu sei que vocês querem. Já comenta aí se você gostou dessa continha. Se você quer, deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like aqui pra dar mais sorte aí. E vamos lá. Vamos procurar o nome dessa continha aí, rapaz. E agora, hein, galera? Ó o nome dessa conta aqui. Meu Deus do céu. Um monte de letra aqui, galera. Um monte. O que é que a gente pode fazer aqui pra gente conseguir achar a conta depois que vocês ganharem? A gente pode colocar conta Leopardo, né? A gente pode colocar. Dá certo. Pra mim saber, galera, que é essa conta mesmo. Eu vou colocar certinho lá, tá? O nome também. Beleza? Então vamos colocar a conta Leopardo lá. Vamos colocar lá nos comentários. Beleza? Coloca todo mundo aí no comentário, deixando o like, tá? Então vamos lá, ó. Conta. Vamos lá. Conta Leopardo. Do jeito que tá aqui, ó. Vocês vão colocar aí nos comentários. Leopardo, né? Conta Leopardo. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo, né? Conta Leopardo. Landerline, seu nick do Roblox. Pronto. Colocou conta Leopardo. Landerline, né? Seu nick do Roblox. Aí vocês vão participar do sorteio aí dessa conta incrível. Beleza? Então é demais, né, galera? Continha top aí pra vocês com aqui da observação, aqui do armamento. Precisa pegar algumas coisas aí, mas depois vocês podem tá pegando. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Vamos partir aí agora pros códigos da Leopardo, da fruta Buda e também todos os códigos atualizados. E é isso. Tamo aqui, galera. Agora mais uma vez com essa quantia princesa pra passar aqueles códigos como sempre pra vocês. Vocêsão, mano. E a galera tá girando ali, né? E tá conseguindo pegar a fruta boa. Tem um cara que pegou a fruta sombra. O outro já pegou a fruta relâmpago. E eu vou pegar o que, galera? Eu vou pegar o que hoje? Será que é uma fruta mítica, hein? Não sei. Vamos tentar, hein? Deixa o like que é pra dar sorte, tá? Vamos deixar o like agora. Deixa o like. Olha que da hora. Eu preciso pegar esse escudo aqui, galera. Olha que da hora, ó. É isso aqui da kitsune lá? É muito top, velho. É muito top. Então... Ih, rapaz. O cara não deu sorte, não. Esse aqui, ó. Esse aqui pegou uma fruta bomba. Então, eu acho... Eu creio que eu vou pegar uma fruta boa, hein? Vou girar agora. E deixa o like pra dar sorte. Deixa o like. Então, bora lá. E veio a... Ah, não, galera. De novo. É, princesa. Esses dias você não tá dando sorte, não, hein? A gente vai ter que fazer aquele bug lá. E a gente bugar os ioles, né? Com várias contas aí em seguida, né? Até ele ficar bugadão. E só tá aqui. Sune, leopardo, buda. A vontade pra gente, não é isso? Então, vamos lá. Rapidão. Vamos pegar os códigos aí. Então, vamos descer aqui rapidinho. A gente tem quantas leopards? Duas. Aqui, né? Mas nas outras contas, meu Deus do céu. É demais, tá, galera? A gente tem muita dragon leopard. É isso mesmo. A gente tem umas pra entregar dessa buda aqui, galera. E também a gente tem aí algumas frutas pra entregar também, tá? Tô só esperando a galera entrar junto comigo aqui, beleza? Até a hora da exprita, a gente tem que tá entregando aí depois. A maioria, galera, troca aí por fruta, beleza? Mas é isso. Vamos lá, rapidão. Vamos pegar o código da fruta buda. Código da fruta buda. É só vocês colocarem, galera, buda. Desse jeito aqui, ó. Pronto, você já vai tá participando do código dessa fruta buda. Topzeira demais. E quem quer aí a buda permanente, eu posso tá trazendo o sorteio pra vocês, tá? Deixa o like pra mim ver se vocês querem. Então, vamos lá. Agora é leopardo. A gente já passou o código da conta agora. É da leopardo, tá? Então, leopardo, landerline, cionicloblox. Tá aí. Opa, tá errado, galera. Pera aí. Tá errado, tá errado. Leopardo, né? Leopardo. Então, tá aí. Agora tá certo. Desse jeitinho aí, ó. Coloca nos comentários. Deixa o like. Comentou leopardo, landerline, cionicloblox. Leopardo. Vocês gostaram? Então, agora a gente vai pegar os códigos rapidão, tá? Os códigos atualizados pros iniciantes, né? Deixa eu ver se tem algum ganhador aqui. Não tem, né? Nenhum. Ó, tô esperando a galera entrar porque a gente não tá batendo o horário com a galerinha que tá ganhando o sorteio, não, né? A gente vai ter que marcar um horário aí. E a galera da Kitsune tá aqui pra bater um PVP. Eu só não vou bater PVP porque eu tenho que terminar o vídeo pra vocês. É, mais ou menos isso. Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos passar os códigos. Lembrando que eu sou pai iniciante. E depois o sorteio, né? Da galera aí do vídeo de ontem. Belezinha? Então, vem comigo. E vamos deixando o like, tá galera? Vamos deixando o like. Você caiu de paraquedas aqui. Participou do sorteio. Tá? E também aí se inscrevam e deixam o like, tá? É isso mesmo. Se inscrevam e vocês não tenham nada a perder. Vocês não tenham nada a perder aqui no meu canal e no meu Discord, tá? E na loja de estar também. Só ganhar. Beleza? Tá aí o terceiro código pra vocês. Vamos lá. Vamos acelerar agora. E eu quero tá ajudando vocês aí. Tá chegando no segundo mundo. Se você tá no primeiro. E se você tá no segundo, quero ajudar você a chegar no terceiro. Com esses códigos, tá galera? Então, é isso. Todos os códigos vai te dar quase 6 horas de XP. E todos os códigos de reset vai te dar 3 reset. E todos os códigos de belly vai te dar 3 belly, né? Só os códigos de belly que é ruim. E o código de título, galera, vai te dar um título que você consegue tá ativando aqui no segundo mundo, tá? Você pode tá utilizando até no primeiro. Mas você vai conseguir ativar aqui no segundo mundo. Beleza? Então, vamos pegar aqui já os outros códigos de XP. A gente tem bastante código de XP, né galera? Com certeza vai vir mais ainda. Então, já peguei aqui ele aqui rapidão. Tá aqui pra vocês. Eu vou pegar o outro aqui. Incrível também. Beleza? Peguei. Colei aqui pra vocês. Vou pegando o outro aqui. Galera, a Kitsune é top, tá? A Kitsune é top. Não sei nem se eu tô falando o nome certo, né? Às vezes eu falo Kitsune e depois eu falo Kitsune. Às vezes eu nem sei nem o que eu tô falando, né galera? Vamos lá. Já peguei o outro código aqui, ó. Rapidão. Beleza. Todos os códigos de XP pra vocês. Bonitinho. Vamos lá pegar outro. Ainda falta muito código de XP, galera. Falta mais de 6 ainda. Meu Deus do céu. É muito código. Muito código mesmo. Então, tá aí outro código pra vocês. Já tô pegando outro brabão de 20 minutos. Na verdade, todos esses que eu passei pra vocês são aí de 20 minutos. De 20 minutos, né? De 20 minutos. Tô falando errado. Tá, galera? Desculpa que já tô cansando a voz aqui. Rapaz, é muita correria, galera. Não é fácil, tá? Então, vamos lá. Já tô pegando outro aqui, ó. Já peguei. Cadê? Peraí. Peguei aqui. Selecionou muita coisa aqui. Só pode pegar o código. Peguei aqui o código. Beleza. Vamos colar. Mas você está aqui. Mais um código brabo. E a gente vai pegar o último código aqui, que é de 30 minutos de XP, tá? 30 minutinhos de XP pra vocês. Tá aí. E agora a gente vai partir pros códigos de reset. E os códigos de reset são três, tá, galera? O primeiro, que é o código mais recente, que é o kit landerline reset. Então, já peguei aqui o primeiro código de reset. Vamos partir aqui pro segundo código de reset, que é o sub2, tá? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Beleza. É esse aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. Segundo código de reset. Já tô pegando aqui o terceiro código de reset. Ele parece muito aí com o código de 30 minutos de XP, tá? Mas vocês podem ver que muda, que ele marca aí reset. Tá aqui pra vocês mais um código brabo. Agora a gente vai pegar o de título, né? Que eu tinha falado pra vocês no começo. Que é o big news. Tá aqui o código big news. Agora a gente vai pegar os milhões de belly, que são três belly, tá? Milhões. Quem dera, né, galera? Um código de milhões de belly, né? Então tá aqui o código de belly, tá, galera? Você consegue ativar. Tem até um lugar secreto onde marca esse fã de 10 aí, tá, galera? Depois eu vou estar mostrando pra vocês esse local secreto. É lá no CA1. Mas beleza. Tá aqui. O último código foi de 10V2. Landline V2, na verdade. O último código foi de 10V2. O último código foi de 10V2.